Oi, oi meus amores! Gente, aqui mais um vídeo para o nosso canal. Se você não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Olha só, gente, a gente veio até aqui no momento fazer esse vídeo, especialmente moda infantil. E a gente está na Old Fashion Kids. Na Old Fashion Kids, a gente veio nos conferir. É aqui, né, gente, as mercadorias novas aqui que ela tem para vocês, certo? Então, vamos começar aqui a conferir tudo. Olha só, gente, a gente veio mostrar aqui, então vamos conferir, ó. Ela está com esses vestidinhos aqui, são modelos novos que chegam aqui na loja. E são esses vestidinhos lindos, ó, em algodão. Tem ele com vários modelinhos. Veste que tamanho, amiga, eles? Certo, PMG, que veste 2, 3, 4 e 5 anos, ó, gente. Veste, veste até uma criança de 5 anos. Ele tinha um lindo. A mercadoria dela é em algodão. As peças dela é bem feitinhas, ó. As costuras dela é bem caprichosas. Ela é a própria fabricante das mercadorias. Um capricho total. As peças dela eu sempre mostro aqui quando tem novidades. E ela trouxe essas novidades aqui para a gente mostrar aqui para vocês, ó. Muita gente que não é inscrita ainda, né? Chegaram aí, é novo no canal. Já vão conferindo. Vocês que já é inscrito também vão conferindo as novidades aqui da UDFest. Para vocês fazerem suas compras, ó, gente. Que linda as peças dela. Trago bem de pertinho, assim, para vocês verem a qualidade dela. Como é muito boa. As peças bem feitinhas. Ó, gente, bem feitinhas. Com variedades em estampa. Aqui é a estampa nova, né, amiga? Sim. Estampa nova. Ela está saindo bastante, ó, gente. Que lindo ele, ó. Ele é um tecido de algodão que deixa bem armadinho assim. E é lindo ele, viu? Está saindo bastante aqui na loja, ó. Deixa eu dar aqui um zoom nesse aqui para vocês verem. Tem essa estampinha assim de coroinha. Então, bem linda. Com essa manguinha princesa. Ó, com essa estampa aqui. Estampa linda. Com esses lacinhos assim, pompons. Olha só esse outro aqui. Que lindo. Quantas fofuris, ó, gente. Aqui. Para as crianças. Até para ir para a igreja já, para um evento. E R$10,00, gente. Está muito baratinho, ó. Para vocês colocarem na loja de vocês. Para revender. Essa mercadoria está ótima. Muito arrumada. Ela também trabalha com tecido Summerplex, gente. O Summerplex também. Fica de R$10,00. Ela tem variedades em modelos também. Veste o mesmo tamanho do Summerplex, ó. Cada modelo lindo, ó. De frutinhas. Estão sendo bastante. Agora, nesse verão, né. Frutinha está super em alta. Ela tem. Olha que lindo. Se de frutinha em Summerplex, tá. Veste o mesmo tamanho do que a gente falou. Olha só, gente. Esse aqui, ó. Com essas cores bem neon. Agora, para o verão. Ela também tem, ó. Que lindo ele. Que é novidade da loja. Ele fica com esses detalhezinhos assim, ó. Com pompom. Que lindo. As costuras bem feitinhas, ó. Com essa manguinha princesa. Que dá um arraso. E com esse babadinho aqui embaixo. Que dá toda a diferença. Muito lindo ele. E apenas R$10,00. Tamanhos PMG. Veste criança de 2, 3, 4, 5 anos. E esse aqui que é o de algodão, gente. Que lindo ele, ó. Com esses lacinhos assim. Bem arrumadinhos. Essas estampas que dão umas fofurices. Ó. Vamos ver aqui por trás do modelinho. Fica com esses botãozinhos aqui atrás, ó. Muito lindo eles. Olha só, gente. Esse outro modelinho aqui, ó. Em Summerplex. Ó, que lindo. Com esses pompom. Aqui, ó. Que dá toda a diferença. Tem com os pompons aqui também. Variedade de modelinho. Tem mais de quantos modelos, amiga, eles? Ó, tem o modelinho vazio. Tem esse outro modelinho com esse babadinho embaixo. Regatas. Tem com manguinhas. Eles têm mais de quantos modelos, amiga? É, tem uma variedade de 10 estampas. 10 estampas. Olha, gente. Ela tem muita variedade em estampas, viu? Sempre aqui chega estampa nova. Aqui toda semana ela tem estampa nova. Agora o modelo sempre é com manguinha, regata. E tem essa manguinha princesa. Né, amiga? Assim, ó. Pra você achar, viu? Tem essa manguinha assim. E tem essa outra manguinha também aqui, ó. Que é essa manguinha princesa, né? Que ele falado, ó. E tem ele regatinho, certo? Olha só, gente. O modelinho dele assim por trás, ó. Eles ficam com essa aberturinha assim embaixo, com esses botãozinhos, né? Que facilita bastante na hora de usar. Todos eles são forrados, ó. Os vestidinhos dela, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês terem vendo. Isso aqui é um forno, né, amiga? É. Todos forrados. Olha, gente. Aqui, ó. Forradinho. Pra vocês terem vendo. Todos forrados. Todos em algodão, né, amiga? Sim. Variedade também em estampa. As peças dela é bem feitinha, ó. Um acabamento bem caprichoso. Porque ele é a própria fabricante, certo? A mercadoria dela vocês podem comprar. Que, assim, eu tô vendo aqui. Veja, pessoalmente. Sempre eu mostro. Tudo bem acabadinha. As peças dela é bem feitinha. Pode tá comprando que... Eu indico vocês comprar mesmo aqui. Pode comprar que as peças dela é bem feita. Olha, gente. Que nem a gente mostrou. Os de algodão, né? Que são esses, né? Mostrou bem de pertinho. E também vamos mostrar assim, ó, gente. O summerplex. Que nem eu sempre falo aqui, às vezes. Em summerplex. Tem muita gente que pergunta. O tecido summerplex. Ele é um tecido leve. Um tecido que dá um caimento muito bem no corpo. Um tecido frio, né? Aquele tecido quente. Então, é ideal pra criança. E eles trabalham aqui. Ela trabalhou com o summerplex. E trabalha também com o algodão. E com variedades em estampas também, ó. Toda semana que ela tá com estampa nova. Aqui eu vou deixar o zap dela pra vocês. Já entrando em contato com ela, certo? Pra ela mostrar pra vocês o cartalho que ela tem disponível. As estampas. Olha, gente. Aqui o endereço dela é tudo certinho, viu? A UD Fashion Kids. Eles ficam aqui no setor verde do Modo 100. Rua H Box 82. Setor verde, Rua H Box 82, de Modo 100 Santa Cruz. Também ela fica em Toritama, no Parque das Feiras. Quadra 1, Box 3. Zap de venda, 819-9747-8037. Gente, só lembrando que ela faz entrega só nas excursões que vem a Pro Modo 100. A partir de 20 peças. Ela não faz entrega em correio, certo? A gente trabalhou com assessoria e faz entrega nos correios. Pra assessoria, o zap fica na descrição do vídeo, pra mais dúvidas. Entre em contato com ela, gente. Ela é super de confiança. Sua mercadoria vai chegar tudo certo. As peças dela é muito boas. Meus amores, gente. Aqui, eu estou fazendo esse vídeo, especialmente, né? Pesquisas, moda infantil, ó, gente. E a gente veio até aqui o box. Do box, gente, da Amorim e Moda Kids, ó. Essa loja, ela é infantil. Eles trabalham com infantil. E a gente vai mostrar muitas variedades aqui que eles têm pra mostrar aqui pra vocês. Então, vamos conferir tudo. Olha só, gente. A gente trabalha com muita variedade. Trabalha com macacão, conjuntinhos, vestido. Olha só, gente. Ela tem esse macacão aqui, ó. Que lindo ele, ó. Olha, gente. Ela trabalha com esse macacão em discórdia, o tecido, viu? Um discórdia muito bom. Olha, gente. Ele fica de R$26,00, ó. O macacão. Tem esse aqui também. Esse aqui é o macaquinho, amiga, ó, conjuntinho. Conjuntinho, que é o de shortinho, com faixa. Com essa blusinha flare, que fica com esse pompom na manga. Ele está super em alta também. É o mesmo valor. R$26,00, né, amiga? Também tem um vestidinho, ó. Com essa manguinha flare. Todos são em viscose, viu, gente? Um viscose muito bom. R$26,00, ó. Que lindo ele, ó. Fica com esse babadinho aqui embaixo. Está bem arrumado ele. Com muitas estampas lindas. Ela tem muita variedade também de estampa. Olha só, gente. Esse aqui, como está lindo, ó. Esse aqui é um conjuntinho. É a blusinha de babado. Com um shortinho saia, ó, gente. Shortinho saia, ó. Que lindo. Shortinho saia aqui, arrumado. Em viscose. R$26,00. Eles acham que tamanho, amiga, eles? Certo. Ele veste dois, quatro, seis e oito anos. Está muito bom. R$26,00 em viscose. Aí ele também trabalha com longo. Ó, que lindo. Ele fica assim por trás, ó. Bem arrumado. E vamos mostrar a frente dele. Ele fica de R$28,00 o longo, ó, gente. Que lindo, ó. A frente dele. Porque está aqui com fru só, ó, a imagem. Mas ele é bem arrumado. Olha só, gente. Ó, que lindo. Esse aqui é o longo. Que lindo. Ele fica com essa manguinha, ó. A frente dele, né? Que eu falei que ia mostrar para vocês, ó. Que lindo. Aí ele fica aqui com esse detalhe. Ele é bem longo mesmo. E fica de R$28,00. Está bem arrumado, viu, gente? E apenas R$28,00. Bem arrumado. Ele fica com esse elastinho aqui, ó. Que veste super bem, né? Com regulagem. Com regulagem nas alças também, ó. E fica de apenas R$28,00. Você acha que tamanho, amiga, ele? 2, 4, 6, 8, 8, 8. 2, 4. Veste 2, 4, 6 e 8, viu, gente? Esse longo. Aí ela também tem esse outro modelinho, ó. Que lindo ele. Com esse babadinho na frente. Tem discose também. E fica assim, por trás, ó. Porque ele tirou o botãozinho, né, amiga? Não. Só o botãozinho. Só é para o modelinho mesmo. Que fica atrás, né? E ele veste 2, 4, 6, 8 anos. Esse fica de 26, né? Só o longo que é R$28,00. Aí ela tem esse outro modelinho também, ó. A blusinha. Essa blusinha fica de quanto, amiga? R$14,00. Mas ela é em discose. E o shortinho? Sério? O shortinho fica de 7. Que tecido é? Que tá aqui, né? O shortinho é R$7,00. E a blusinha em discose é R$14,00. Aí veste do mesmo tamanho. 2, 4, 6, 8 anos, né? Aí tem esse outro modelinho aqui, ó, gente. Que lindo. O vestidinho em discose também. Ele fica de 26 também. 2, 4, 6, 8 anos. Olha, gente. Ela tem biquínis. Ela trabalha com biquínis, né? Muita gente me pedindo pra mostrar biquíni. E ela tem também biquíni. Olha, gente. Ele é em suplex. Esse ele vem acompanhando. Ele é o biquíni, certo? Com a saídinha por cima. Vem acompanhando, certo? E veste 2, 4, 6. E 8 anos. 4, 6, 8 anos. Em suplex forrado. Ele fica de R$14,00, gente. Tá muito barato, viu? R$14,00. Muito bom. Aí tanto ela tem um biquíni, né? Com a saídinha. Como ela tem um maior. Ela também tem um maior com a saídinha que fica o mesmo valor. Ele é em suplex também. Olha, gente. Aqui, ó. Pra você estar vendo. Tá vendo? É lindo ele. Ele é em suplex também. Veste 4, 6, 8 anos. E por apenas R$14,00. Tá muito bom. Olha, gente. Tá vendo? Aí tem um biquíni e tem um maior. E aqui, ó. O biquíni é 3 peças por R$14,00. Em suplex forrado. Muito bom o preço, viu? Tá ótimo. Aí ela tem variedades assim, ó. De estampas. Escolha isso bem verão, ó. Dos conjuntinhos do maiôs e os biquíni. Que vem com a saídinha acompanhando. Que é R$14,00. Que nós mostramos. Olha quantas variedades de estampas. Tá muito bom o preço. Aí ela também trabalha com esse macacão, né? Que a gente mostrou. É um macacão bem folgadinho. Agora pro verão. Tá lindo. Fica de R$26,00. Esse vestidinho, R$26,00. Eles são em viscose. Em vez de o tramô, tamanho 4, 6 e 8 anos. Aí também ela tem assim, ó. O conjuntinho. Vem o shortinho. Vem com esse... Esse conjuntinho aqui, ó, gente. Que é o shortinho com kimone, né? Ele é o conjuntinho, kimone. Vem as três peças, né, amiga? Vem a justiça. Só o shortinho. Certo. Ali dentro é opcional, né? Pra quem quer. Mas é um shortinho com kimone. R$26,00 também, né? R$26,00 também. 4, 6 e 8 anos. Ela tem muita variedade, gente. Muita variedade, ó. Vestidinho todo soltinho. Que lindo o vestidinho. Todo soltinho. Com essa mandinha bem flé, ó. Tá lindo. Até pras crianças e pra igreja. Pra uma vez. Agora pro verão. Ele tá bem soltinho. Bem lindo mesmo, ó, gente. Que arrumado. R$26,00. Qualquer um desses. Por apenas R$26,00. Veste 4, 6 e 8 anos. Aí roupinhas, gente. Todas vestem 2, 4, 6 e 8 anos. Certo? Ó só que linda. Essa também é uma sainha. Essa sainha aqui, amiga. É um shortinho saia. Ela é um shortinho saia, gente. Aqui, ó. Com esse modelinho aqui. Que fica com a pontinha, né? Lindo. E fica do mesmo valor. De R$26,00. Aqui também é um conjuntinho, né? Com um shortinho. A blusa. Um vestidinho. Ó com quanto um modelo lindo de vestido. Todos em viscose, gente. Veste 2, 4, 6, 8 anos. Aí ela tem conjuntinho. Acho que também é a tixante. Aqui é uma tixante. Com um shortinho taquitel. Olha, gente. E a tixante. Tá de 12, certo? Ó o que linda é. Ela tem várias estampas. E ela toda com esse detalhezinho aqui, ó. Em pérola. Que tá bem lindo. Fica de R$12,00. E veste até 10 anos a tixante. E o shortinho. Que é de R$7,00, né, amiga? Que ele é em taquitel. É esse de taquitel. Veste que tamanho? É 2, 4 e 6. 2, 4 e 6 anos. Tá lindo. E calda de sereia. Olha que lindo. Vestido calda de sereia. Em viscose também. Aí ele fica de R$26,00 também, amiga? R$26,00. Veste 2, 4, 6 e 8 anos também. Variedade de estampa. Tem esse outro vestido lindo, ó. Que fica com esse detalhe aqui na manguinha, ó. Que é arrumado. É detalhe aqui em renda, amiga? É. Em renda. Muito lindo. Veste o mesmo tamanho. Veste esse outro modelinho aqui, ó. Que fica com esse nozinho, lacinho aqui no pescoço. Tá bem arrumado. Muita estampa linda, viu? Muito arrumado. Lembra do vestido dela? R$26,00 de hoje, 4, 6 e 8 anos. Aí ela também tem assim, ó. Gente, ela trabalha também com calça envelope. Que vem a calça envelope, né, amiga? Com a blusinha também, né? Aí fica o mesmo valor? R$28,00. Esse aqui é de R$28,00. Que é o vestido longo e esse conjunto aqui que fica de R$28,00. Aí ele veste também até 8 anos também. R$2,00, R$4,00, R$6,00 e R$8,00. Aí ela também tem assim, ó. Blusas em pescoço. Ó, que linda. Esse babado aqui, ciganinha, tá usando bastante, tá super em alta. Com essa manguinha por baixo, assim, ó. Manguinha flex. Tá linda. Ela fica com um elastiquinho aqui, ó. Que dá um caimento muito bom. Bem linda. E ela fica de quanto, amiga, a blusinha? De R$14,00. R$14,00, gente. A blusinha tá linda, viu? E veste também o mesmo tamanho. 2, 4, 6 e 8 anos, ó. Aqui é o shortinho táctil de R$7,00. Vamos mostrar que ela tem mais variedade. Aí ela tem esse vestidinho aqui, ó, gente. É o modelo novo, ó. Ele tá bem verão, esse vestido. É um vestido, né, gente? Em viscosa agora pro verão. Tá lindo. Pro infantil. R$26,00. 2, 4, 6 e 8 anos, ó. Que lindo ele. Ele tá bem verão. E o modelo tá lindo, ó, gente. Que lindo, ó. Pro prajeiro, ó. Ele fica com esse elastiquinho aqui, que veste super bem. Com esse babadinho aqui embaixo. Que champas bem verão mesmo. Aí tem outro conjuntinho, ó. Como é que fica lindo aqui por trás. Ele dá um nozinho. Fica com esses pelinhos, assim. Essa manguinha aqui com pompom. Shortinho, com bolsinho nas laterais. Com faixinha. Várias estampas. R$26,00 também, viu, gente? R$26,00. 2, 4, 6 e 8 anos. Esse outro vestidinho. Esse aqui é o macacão. Macacão bem folgadinho. Aqui tá bem verão mesmo. O macacão fica bem lindo. Ele fica aqui, dá um nozinho atrás. Ó, ele fica assim e dá um nozinho atrás. Bem lindo ele. E fica o mesmo valor. De R$26,00. 2, 4, 6 e 8 anos. E esse aqui é o shortinho com kimon aqui por cima. Que lindo ele. Fica de R$26,00 também. O shortinho e o kimon. 2, 4, 6 e 8 anos. Olha, gente. Também ela tem assim, ó. O conjuntinho assim de sainha. Com a blusinha. Fica R$18,00. É um tamanho único esse, viu? Olha, gente. Aqui que eu encontrei também, ó. Essas blusinhas dela também, assim, ó. Fica de R$14,00. R$14,00, ó. Tá linda ela. Ela é em discócio também. Ela fica... Aqui fica elástico. Ela fica com essa manguinha aqui embaixo. Fica elástico aqui também. E também ela trabalha com camisas masculinas também, ó. As camisas masculinas também é de R$14,00 elas, viu? Olha, gente. Também ela trabalha assim, ó. Com os bórezinhos. Que fica de R$10,00. Tecido em suplex. Veste que tamanho, amiga, eles? Variedade também estampa. Tamanhos PMG. Mas veste criança de quantos anos, assim? 4, 6 e 8 anos. 4, 6 e 8 anos. R$10,00, viu, gente? E o boca, ele tem abertura aqui embaixo, ó. Tem muitos que não vêm. Ele vem. Aí tem ele suplex. E também tem esse tecido decoto, né? E tecido decoto também ela tem, ó. Com bordado em linha. Várias cores também. Ó, que lindo ele por trás, ó, gente. Fica esse babadinho aqui. Todo bem arrumado. De R$10,00 também, né? E tem as xixantes que fica de 12, ó. Ela tem variedade também com as cores, ó. Que linda elas. Aí ela faz que tamanho, amiga? As xixantes de 12? Vai até 10 anos, né? Certo, tá ótimo aqui, viu, gente? A mercadoria dela. Olha, gente, aqui é o endereço dela do certinho, ó. Setor Branco, do Moda Centro, rua M, BOG 129. Ela faz entrega nas excursões, correios e transportadoras, viu? O BOG, ela faz entrega pra todo o Brasil. Os apps de venda dela, 819-9737-3250. A partir, gente, de R$200,00 de mercadoria, certo? Ela entrega nas excursões, correios e transportadoras. Tá ótimo. Então, entre em contato com ela. É super de confiança. Ela tem estragão também. Sigam o insta dela, ó, gente. E arroba a Morimodas Kids. Então, sigam ela também, que ela toda semana tá postando fotinha lá nova, de mercadoria nova. Então, entre em contato com a ligada, tá já de vocês, tá? Ótima aqui. Meus amores, gente, aqui eu estou fazendo esse vídeo, né? Especialmente só modo infantil. E a gente viemos aqui conferir as novidades da Lorena Kids. A Lorena Kids trabalha com muitas variedades, mercadoria de ótima qualidade. E a gente viemos conferir tudo, gente. Tem muita novidade, ó. Ele tá com novidade com esses vestidinhos aqui. Que são apenas R$ 7,00. O tecido dele é em fio torcido. Vem com esse cintinho aqui, que estamos usando bastante eles, ó. Que lindo. E fica apenas R$ 7,00, gente. Qualquer vestidinho, todos em fio torcido, ó. Cada modelo lindo. Frutinhas, tá bem verão. Tem esse outro estampo. Ele tem variedades em estampa, variedades em modelos também, ó. Esse aqui fica com essa manguinha em tule. Esse outro fica aqui com esse detalhe no ombro. As mercadorias dele são bem feitinhas. São os próprios fabricantes, ó. Muito arrumado. E qualquer um vestido fica de R$ 7,00. Veste tamanhos P, M e G. Gente, o tamanho é P, M e G. Veste crianças de 3 a 7 anos, certo? Ó só que lindo. Ele tá com muitas variedades, ó. Também tem esse outro modelinho de vestido, ó. Fica com essa manguinha em tule. Tá linda as peças. Tem essa outra manguinha aqui, ó. Fica com esse detalhezinho aqui, ó. Que dá esse nozinho, esse lacinho aqui na manga. Tá bem lindo, bem arrumado. R$ 7,00, muito baratinho, gente. Dá já pra colocar em lojinha de preço único. Tá bem arrumado as peças. Aí também trabalhou com calças, certo? As calças ficam de R$ 7,00 também, ó. Com bolsinhos. Tecido em coto. E fica apenas R$ 7,00. Variedades em cores também. Tamanhos P, M e G. Que veste crianças até 7 anos, certo? Ó, muito boas as calças dele. Aqui da Lorena Kiddes. Aí eles também trabalham agora com tixantes, gente. As tixantes infantil, né? Tixantes infantil. Em fio torcido, ó. Um acabamento bem feito as peças dele. Tecido ótimo, né? Que é o tecido fio torcido. É um tecido muito bom. Variedade também em estampas. E fica apenas R$ 6,00. Fica de R$ 6,00, ó, gente. Que lindo. Olha com quanto variedade tem. Ela assim também, ó. Fica com esse detalhezinho aqui, ó. Com a etiquetinha. Esse pingetezinho na fichante. Tá lindo, ó. E champazinha agora de frutas. Que tá bem verão. Fichantes infantil. Veste crianças até 7 anos, certo? E apenas R$ 6,00. Só R$ 6,00. As tixantes. Ele também tá trabalhando com bóris. Olha só que lindos bóris. O bóris é em suplex, né? Sim. Bóris é em suplex. E fica de apenas R$ 6,00 também. Ele é um tamanho que deixa uma criança até... Até 7 anos. Até 7 anos também, viu, gente? Ó, que lindo. Ele tem variedade de modelos também. Tá bem arrumado esse modelo. Também trabalha com o macaquinho, gente. Macaquinho, ó. Que é a novidade da loja também. O macaquinho fica de R$ 7,00 também. Aí veste um tamanho G, né? Veste tamanho G. Aí esse G veste criança de quantos anos? O macaquinho, né? Criança de 7 anos, viu? Veste um tamanho G. Aí os bóris, ele tem de manguinha. Tem regata. Os bóris de R$ 6,00. Que lindo, ó. Tem lá assim de manguinha. E tem lá as regatinhas. Tem ombra a ombra. Ó, só que lindos. Muito bom as mercadorias aqui da Lorena Kids, viu, gente? Muitos inscritos aqui do canal já compraram. Amando a mercadoria dele. Então, vocês que ainda não fizeram susco, compram aqui na Lorena Kids. Entrem em contato com ele e garantem vocês. Porque a mercadoria dele é ótima. Super indica. Olha só, gente. O cartãozinho de visita aqui da Lorena Kids. Eles ficam aqui, ó. No Moda Centro Santa Cruz, Seto Branco, Rua M, Box 37. Eles trabalham com bóris, calças, blusas. E também trabalham com macaquinho. O zap de venda dele é 819-9133-5633. 819-9206-2571. Esse é o zap de venda, certo? E o bom é que ele faz entrega para todo o Brasil. Através de correus, excursões, transportadoras. Faz via aéreo também. Ainda ele não trabalhou com via aéreo, né? Mas o bom é que ele faz correus, gente. Muitos fornecedores aqui no Moda Centro não fazem correus. Mas ele trabalha com correus. E trabalha com excursão e transportadora. E entrega a mercadoria a partir de 20 peças. A partir de 20 peças ele já está entregando, gente. Está muito boa a mercadoria dele. São super de confiança. Sua mercadoria vai chegar tudo certinha. A mercadoria dele são ótimas. A qualidade muito boa. Super indico mesmo vocês comprar. E garantir a de vocês. Oi, oi, meus amores. Gente, aqui mais um vídeo para o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, gente. Eu estou aqui no setor amarelo. Setor amarelo, gente. Na Liz Basiquinha. Que eles trabalham aqui com Moda Juvenil. E a gente vai mostrar tudo aqui para vocês. Moda Juvenil tem sido muito procurada aqui no canal. E a gente vai mostrar valores, tamanhos, tecidos. Tudo certinho aqui para vocês. Olha, gente. Eles trabalham com bores. Fica de quanto, amiga, o bores? R$ 8,00 o bore e R$ 18,00 a calça. R$ 8,00 o bore, né? E R$ 18,00 a calça. A calça em Begaline é? É, Begaline. Begaline. Olha que linda, gente. E ela tem bolsinho aqui nas laterais, né, amiga? Fica com faixazinha. Ela veste que tamanho? Até 14 anos. Ela veste até 14 anos. E o bore também? O bore também. O bore também. É suplex nele. Suplex. Aí ela tem esse conjuntinho, gente, que está lindo ele. Ele fica lindo aqui para modo evangélico. Ele é uma sainha com a blusinha de babado. Olha que linda ela. Fica com esse detalhezinho em renda, bem arrumado. Toda plaquetadazinha assim, ó. E ela fica de quanto, amigo conjuntinho? Esse é de R$ 18,00 a calça. R$ 18,00 a calça está ótimo, viu, gente? O preço. Aí ele veste até 14 anos também, né? Também. Até 14 anos. O tecido é que tecido, amiga? Begaline. Begaline com esse detalhe aqui em renda. Tá lindo. Tem variedade de cores? Sim. Variedade de cores também, viu, gente? Tá lindo. Aí ela tem esse salopé, tá assim, ó. Linda também. Begaline também, né? Begaline. Ela veste que tamanho ela? Até 10 anos. Até 10 anos ela veste. Fica de quanto? Fica de R$ 15,00 a um atacado. R$ 15,00 a um atacado, ó, gente. Tá lindo. Variedade de cores também. Aí vem da blusinha? Um bodezinho. Ah, um bodezinho de manga. Fica de quanto o bodezinho de manga? De 8 também, né? Aí veste até... 14, o bode é até 14. Certo. O bode veste até 14 anos. Certo, gente? Tá lindo a espécie dela. Ó, que lindo. Vestiguinho de manguinha. Também pra moda evangélica. Tá lindo ele, viu? Com esse babadozinho em renda embaixo. Com esse detalhezinho aqui com botões. Ó, que lindo. E ele veste que tamanho, amiga? Até o 12. Até 12 anos. Fica de quanto? R$ 15,00 a um atacado. R$ 15,00 a um atacado. Tá ótimo, viu? Variedade de cores também? Variedade. Variedade de cores. Ela tem conjuntinho também, ó. Que lindo. Um croppedzinho com short. Fica de quanto, amiga? R$ 15,00 a um atacado. R$ 15,00 a um atacado. Ele é begaline também, né? R$ 15,00 a um atacado. Ela trabalhou com begaline, viu, gente? Tá lindo ele. R$ 15,00 a um atacado. E veste até que tamanho ele? Até 12 também. Até 12 anos, tá? Ótimo. Ó que lindo esse outro modelinho de vestido, ó. Viu com essa partezinha assim, ó. Fica bem arrumado. Com esses detalhezinhos assim. Essas pedrinhas com babado. Aí ele fica de quanto, amiga, esse vestidinho? R$ 15,00. R$ 15,00. É veste até? Até 12 anos. Até 12 anos. Tá lindo ele. Variedade de cores. Veste bem todas as peças, né? Aí ele tem ele assim também, ó. Que fica com renda. Com begaline. Begaline com renda, né? Aí fica o detalhezinho aqui na frente de renda. Com a manguinha. E o babado, ó. Que lindo. Aí ele fica de quanto, amiga, esse? R$ 15,00. Que lindo ele. Só o tamanho maior que fica de 18. Certo. Aí esses aqui são de 15, porque veste até? Até 12 anos. Até 12 anos. Uns de R$ 15,00 veste até 12 anos. Só aquele tamanho maior que veste até 14, né? É. É isso. Olha só que lindo. Esse aqui veste também até 12. Aí fica de 15, né? Que é em begaline, ó, gente. Que lindo ele. Fica com essa faixazinha, ó. Com fivela. Que fivela linda, dourada. Com os botões dourados assim, lindo. De manguinha bem composto assim pra moda evangélica. Modelinho vazia. Tá lindo. E fica de 15 reais. Veste até 12 anos. Viu, gente? Begaline. Aí tem a salopete assim, ó. Em short. Que tá lindo também. Aí você também veste até 12? Também. Também. Aí fica de 15, né? Em begaline também, ó. Com os bocinhos nas laterais. Tá lindo ele. Aí você quer a blusinha por baixo? É. Essa blusinha no pé do outro. Só vem da salopete. Certo. Aí tem um conjuntinho assim, que é um cropped. De manguinha. Manguinha princesa linda. Com a sainha, com fivela. Que tá bem arrumado. E fica também. Veste até 12 anos esse. Aí fica de 15 reais. Tá ótimo. Todos em begaline, né? Em begaline. A gente tá linda aqui pra moda juvenil. Tá um arraso, viu? Aí ela também trabalhou com cropped. Amiga, esses cropped são em tecido suplex, é? Suplex. Suplex. Eles vestem que tamanho? Eles vestem o M. Tamanho M, que é de adulto, né? Esse aqui, gente. Já em adulto, viu? É cropped de adulto. Veste até um 42. E fica de? 9 reais no atacado. 9 reais no atacado. Qualquer um desse? Qualquer. Qualquer um, ó, gente. 12 reais no atacado. E veste até a numeração 42. O tecido dele é tecido em suplexo, certo? Olha só que lindo, ó. Fica esse. Cada modelo arrumado, ó. Tem esses assim, ó. Fica com essa manguinha. Olha só esse outro. Esse aqui é em begaline, né, amigo? Ó suplexo também. Suplexo também. Todos no suplexo. Aí fica de 9 reais no atacado. Em vez até a numeração 42, né? De adulto, viu, gente? Então aqui tá ótimo. Todos com bojo, que é ótimo. Todos com bojo, ó, gente. Muito lindo os cropped dela, viu? Bem arrumado mesmo. Variedade de cores também. E também trabalhou com juvenil, que a gente mostrou. Também tem lá aqui de frutinha, com essa cor neon, ó, pro carnaval. Tem esses outros aqui, ó. Com essas cores neon também, com frutinhas, que estão usando bastante. Então é isso aí, gente. Agora eu vou deixar o contato dela, viu? Pra vocês entrarem em contato com ela e já garantir a de vocês. Ó, amiga, vocês entreguem o quê? Excursões, correus também. Transportadora. A partir de quantas peças? A partir de dez peças. A partir de dez peças, ó, gente. Ela entrega excursões, correus e transportadora. Tá ótimo, viu? Porque ela faz também correus. Muito bom. Eu vou deixar aqui o contato dela tudo certinho aqui pra vocês, certo? Olha só, gente, ó. O cartãozinho da loja. Os apps de venda dela é 819-9206-6937. Setor Amarelo do Moda 100. Rua J, Box 98100. LIS Basiquinha, certo? Entre em contato com ela e garantir de vocês. Ela entrega em correus, excursões e transportadoras. A partir, gente, de dez peças, certo? Então, entre em contato com ela e garanta já de vocês, tá? Ótimos os preços. E a mercadoria dela é ótima, viu? Ela é só de confiança. Chega tudo certinho. Meus amores, gente. Aqui eu estou fazendo esse vídeo especialmente só moda infantil, certo? E a gente viemos até aqui a Fabiane, moda infantil. Porque, assim, eu ouvi muitos comentários. Muita gente pedindo pra eu voltar aqui pra trazer as novidades da semana. E a gente viemos aqui, ó, gente. Ela tá com muitas variedades. Muita mercadoria, assim, diferenciada. Modelo novo, coisa nova. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. Só lembrando que os valores dela é a partir de R$18,00 até R$25,00 tem. Porque se eu falar de tudo aqui, aí vai demorar muito o vídeo. Mas os valores são esses. R$18,00 até R$25,00, certo? Olha só, gente. Ela tem, assim, ó, esses conjuntinhos. Ela trabalhou com leg, com as batinhas. Essas malhas dela são muito boas. Ela é bem semelhante à Marisol, né, amiga? Que é um conjunto muito bom. Aí, gente, aqui ela trabalha junto com Genia Kids. É Fabiana Infantil e Genia Kids, certo? Aí vocês entrem em contato com o Fabiana aqui que ela resolve aí a parte que explica pra vocês direitinho. A gente vai mostrar tudo. Ela tem, assim, ó, as leg com as batinhas. Tem um shortinho com blusinhas. Tem vestido, ó, que vestido lindo. Olha só, gente, que esse conjuntinho lindo, assim, ó. Shortinho com faixa, com as blusinhas, com cropped. Ó, cropped de frutinha. Bem verão, né, gente? Agora pro carnaval, pro verão que tá. Tem muita gente me pedindo. Ó, que lindo. Ó, amiga, isso é a blusinha também ou é body? É blusinha. Blusinha, ó, gente. Que linda ela, ó. Com shortinho. Tem com saia, né? Também tem, assim, ó, croppedzinho com shortinho saia. Ó, que lindo ele. Gente de frutinha. Tem com jeans. Olha só, que lindo esse, ó. Pra vocês terem vendo esse aqui, ó. Que lindo ele. Fica um croppedzinho com shortinho de frutinha. Que estão usando bastante agora pro verão. Aí ela também tem essa parte aqui, ó. Salopettes, né? Ela tem salopette. Tem um shortinho com as blusas. Que tá lindo, ó. Salopette em short e salopette em saia. Tá linda elas, viu, gente? Aí tem um shortinho também, as sainhas. Tem uns que vêm acompanhando a bolsinha, ó. Que nem esse aqui. Vem acompanhando a bolsinha. Que tá lindo. E os valores, é que nem a gente falou. É de 18 a 25 reais. Certo, gente? Ó, que lindos. Olha só. Essa salopette aqui de frutinha, de babado. Como tá um show. Olha só, gente. Isso aqui é um shortinho com faixa. Com a bolsinha e a blusinha. Ó, que lindo. Enquanto eu for por esses, gente. Ó, vestido de um jeans. Olha só, que lindo. Isso aqui é um shortinho. Isso aqui é short, amiga. É um short com faixa. E com o croppedzinho que dá um nozinho. É uma malha crepe, né? Malha crepe. Tá lindo, viu? Muita mercadoria linda. Ó, amiga. Isso aqui também é um short, né? Olha, gente. Isso aqui é um shortinho. Com a pranchetezinha. E o croppedzinho de bolinha. Ó, que lindo. Tá um arraso. Vamos mostrar que ela tem mais coisa aqui, ó. Que a gente mostrou aqui ainda, ó. Esse de aqui são uns kitzinhos que ele vem shortinho com a blusa e a bolsinha. Esse de aqui também vem acompanhado. Isso vem com bolsinha. Eu tirei shortinho, saia. Vestido. Ó, que vestido lindo. Esses vestidinhos, ó. Que lindo. Ele vem com faixazinha. Ele é em algodão, amiga. Esse de aqui? Isso. São coto. Coto. Tecido coto, ó, gente. Vem com faixazinha. Ó, que lindo. Outros vem com cintinho fino. Bem lindo, ó. Essa salopete também jeans. A salopete tem cabruzinha? Da Geninha Kids. Esse aqui é o conjuntinho da Geninha Kids, viu? Só lembrando que essa parte aqui, ó. Essa parte aqui da salopete até aqui é da Geninha. Essas partes aqui de frutinha. Essas outras assim é da Fabiane. Moda infantil, certo? Mas podem entrar em contato com o Fabiano, gente. O cartãozinho eu vou deixar no final. Porque eu vou mostrar que tem mais variedade, ó. Ela trabalha com muitas variedades. Ela também tem assim, ó. Conjuntinho assim que fica. Isso aqui é um shortinho com babadinho, né, amiga? Short saia. Que lindo. Ele vem com as blusinhas. Tem assim, ó. Os salopetes. Olha só. Assim também. Shortinho. Esse outro shortinho também. Ele vem com cintinho, né? Vem com cintinho. Olha só. Que lindo. Esse outro também vem com cinto. Esse é bem lindo também, ó. Fica com esse modelinho. Com esse cadastro assim, assim, de couro. Pirinhas de couro. Lindo, ó. Esse aqui, como tá arrumado, ó. Vem com esse cordãozinho. Tá bem alto. Agora pro verão. Isso aqui é moda bem blogueirinha, né? Blogueirinha, ó. Gente, que linda. Muita gente tava pedindo. Ó, esses modelinhos bem blogueirinha, ó. Que lindos. Então, arrasa. Essas peças, viu? Olha só. Em viscose essa. Bem blogueirinha. Bem linda. Olha que linda. Você vai acompanhar a bolsinha. Olha essa salopete de melancia. Que linda. Vem acompanhar a brusinha, amiga. Vem. Ai, que lindo. Um arraso, viu? Olha que lindo, gente. Mostra, amiga. Assim, ó. Pro pessoal. Olha só. O shortinho de frutinha. Vem com esse cintinho. De cintinho. E com a... O croppedzinho, né? Um antixantezinho. Bem lindo, ó. Que arraso. Tá um arraso. E veste criança de quantos anos, amiga? Aí, roupinha. Dois, quatro, seis e oito. Dois, quatro, seis e oito anos, né? Ó, esse aqui é em viscose. Ciganinha. Certo, da geninha. Os outros são até seis anos. Certo, da geninha. Aí, o de Fabiano veste até seis anos. Olha que lindo esse, olha. Esse aqui é uma sainha, né, amiga? Olha que lindo, gente. Pra vocês verem, ó. Ela vem uma sainha de preguinha. Bem arrumada. Com a blusinha, ó. Tá muito lindo. Vamos mostrar aqui, amiga. Olha só que lindo, ó. Esse aqui é um bodezinho, né? O bodezinho com o shortzinho, né? A faixinha combinando com o bode. Olha só que lindo esse do laço. Bem arrumado, né? É um croppedzinho de laço. E vem com um shortinho com a prancheta, ó. Shortinho de pranchete. Vem acompanhateado, amiga? Não. Só é o conjuntinho. Aí veste criança de quantos anos, né, assim? Dois, quatro e seis anos, ó, gente. Aí tem vestidinho assim também, ó. Jeans. Esse veste até que idade? Quatro, seis e oito anos. Quatro, seis e oito anos. Tem muita variedade. Isso aqui, ó. Esse aqui também dá bem verão, ó. É um conjuntinho. Aí vem a blusinha por baixo. E vem essa outra por cima, né? É um croppedzinho por cima. Tá bem linda ela. Olha que fofinha. Assim, é daquele, né? Que nem mostrou. Só mudando a outra cor, gente. Que lindo. A pessoa fica beijinha aqui com quanta coisa linda, ó. Vem a pranchetezinha. Com o croppedzinho assim. Shortinho de faixa. Bem lindo. Tá muito arrumada as peças dela aqui. É muita variedade. Que nem vocês estão vendo, ó. Muito bom. E os preços tá ótimos, viu, gente? Tem a partir de R$18,00 até R$25,00, viu? Olha, gente. Ela também trabalha com masculino, viu? Masculino também. Tá bem linda. É moletom com as camisinha algodão, né, amiga? Moletom com camisinha algodão. Veste que tamanho os conjuntos. Dois, quatro, seis e oito. Dois, quatro, seis e oito anos masculino, tá? Ótimo, gente. Também aceita cartão, amiga? Ela aceita. Ela aceita. Agora só quer aumentar o valor, né? Mas aceita a distância ou só pra quem vem aqui? Big Bay. Pelo Big Bay. É, gente. A distância, né, amiga? A distância. Ela aceita também. Então entre em contato com ela. Que eu vou deixar o cartãozinho dela. Tudo certinho pra vocês terem em contato com ela. Aqui tem muitas variedades. Aqui pra moda infantil. Vou mostrar aqui, amiga. Vocês entregam em excursões e transportadoras, né? Olha, gente. Ela entrega só nas excursões e na transportadora, certo? Aqui, olha. Ela fica no setor vermelho. Rua E, Box 82 e 84. Os apps de venda dela é 81, 9. 98, 41. 40, 50. 81, 9, 98, 41, 59, 22. Zaps de venda. Ela entrega só na excursão. Transportadores que vêm pro Modo Center. A partir de quantas peças, amiga? A partir de 10. A partir de 10 peças, viu, gente? Então entre em contato com ela e garanto já de vocês. A mercadoria dela é ótima. A qualidade. Ela é super de confiança. A gente também trabalha com a assessoria. Fica na descrição do vídeo. A gente entrega nos correus, caso vocês queiram. Comprar com o Fabriane. A gente entrega nos correus, através da assessoria. Oi, meus amores. Olha só, gente. Aqui eu estou fazendo o modo infantil. Pesquisa de modo infantil no Modo Center. E a gente viemos até aqui em Mário. Que ela está com muitas variedades do Mundo Rosa. Vamos conferir, amiga. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem. Vamos comprar, né, gente? Com certeza. Olha que coisa linda. Olha, gente. Mário veio aqui. Apareceu em 2020, né, Mário? É, está assumindo. Não posso ficar longe de vocês, né? Não é? Feliz ano novo, né, Mário? Ainda não deu esse ano. Sim, minha gente. Eita, que vergonha. Desculpa aí. Feliz ano novo. Tudo de bom. Com certeza. Amém. Vamos trabalhar muito esse ano, né? Amém. Em nome de Jesus. Vamos, amiga. Mostra aí para o pessoal. Olha, gente. Tem esse modelinho. Show. Olha, tem um lacinho. Um acabamento de primeira na máquina régua. Está vendo? Olha, gente. Bem acabada. Com esse pijetezinho aí, né, amiga? Um lacinho. E ele tem uma aberturinha nas costas. Olha. Que dá um charme, olha. Vamos mostrar aqui, ó. Por trás. Olha só, gente. Olha, gente. Fica esse detalhezinho aqui nas costas, com botãozinho de pérola, bem arrumado. Boa perrito. Todo arrumado. Todo na máquina reta, no acabamento. Que a mercadoria é a própria fabricante, viu? Bem feitinho, ó. O abanhado. Todo bem caprichoso, né? E temos várias estampas, viu, gente? Variedade em estampas e modelos. Também tem ele com manguinha, né? Com manguinha. Chamam a irmã que ninguém é pastor, que as pessoas chamam. Sim. E ele tem assim, essa aberturinha, tá vendo? Tô vendo. Ah. Olha, que lindo. A abinha tem uma aberturinha, olha. Que lindo. Tem esse com lavadinho, ó. As peguinhas, ó. Bem feitinho, ó, gente. Pra você achar ver melhor. Olha o acabamento, que lindo, gente. Olha, vamos comprar, gente. Vamos comprar mesmo, ó, gente. Porque o vestido dela tá arrumado. A modelinho vazia. E são dez modelos de pérola. Fica de quanto, amiga, eles? Dez reais. Dez reais. Veste criança, que tamanho? Não vejo. Olha. E esse também, olha. Golinha verde, tá vendo? Que lindo, o modelinho novo. Mas não machuca, porque eles são todos embutidos. Todos embutidos. Não machuca, são crianças, tá vendo? Ó, eles são embutidos, né, amiga? Olha, a costura toda embutida, tá vendo? Muito bom. Forradinho. Bem feito. Veste que tamanho, amiga, eles? De oito até dez anos. De oito até dez anos. É, ó, gente. Também tem esse, olha. Abertinho agora, tá vendo? De modo calor. Conhecer a golinha redonda, né? Isso. Então, bem alta. Muito bom também. Dez reais. Vazia, a coisa mais linda, ó, gente. Variedade de champa, mais arrumada do que a outra. E chama eu no zap que a gente negocia. É, esse aqui também já mostrou? Mostrei do lacinho. Ó, que lindo o lacinho. São dez modelos diferentes, até porque, na verdade, já acabou os outros modelos. Mas eu tenho mais modelos pra mostrar pra você. Que ela mostra o cartel pelo zap. A coisa aqui é, ela pega o alinho. Tem dez modelos diferentes, viu? São vários modelos e todos bem feitos. É, na verdade, a mercadoria, o acabamento de primeira. Certo. Pra você comprar e não parar de comprar mais. Olha, que eu vim comprar um aninho, viu, gente? E agora? Os infantis de um aninho, ó, que lindo. Seis reais apenas, três modelos. Seis reais apenas, três modelos. Olha, ninguém balonei aí, tá vendo? Muito lindo, com o modelinho vazio. Com esse lacinho aqui, que dá toda a diferença. E tem o lacinho também, ó. E tem a aberturinha. Com a aberturinha atrás. E camiseta, tá vendo? É. Olha só, gente, o modelinho regata. E tem outro modelo também. Você me chama no zap, porque são quatro modelos, gente. Quatro modelinho do infantil, ela tem, viu, gente? Entra em contato com ela, que ela mostra o catálogo. Tem blusas, ó. Blusas de adulto também, né, amiga? De quanto é as blusas? As blusas. Eu faço oito reais, não tá caro. Oito reais? Certo. Samiplex, viu? Samiplex, que é de oito reais. É. E se lembrando, os vestidos são de tecido corto. Tecido corto. Tanto faz a sua criança ser mais magrinha, como ser mais fortinha. Eles são, entendeu? Fica, porque ele é corto, né? E não é malha, ele é corto. Corto. O tecido corto, de primeiro. Certo. E as blusas aqui, é que malha? Samiplex. Samiplex. Ó, gente, vamos comprar, ó. Vamos lá, caminhar, vamos arrumar o resto. Olha, as freguesas dela, tudo comprando e levando tudo, ó, gente. Estão levando tudo. Então, aproveite também, corram já e leve tudo também. Porque mercadoria boa e barata sai rápido. Muito rápido mesmo. Eu tenho agora, viu? Pra bombar nesse verão. Porque aí, eles são dezoito, dezezeis no atacado. Essa aqui é de dezoito reais, dezezeis no atacado. É, olha só, gente, olha. Olha, olha que a mercadoria tá boa e barata. Isso aqui é tecido longa, que estica bastante, gente. Estica bastante. Certo, muito bom. O que faz a pessoa ser magrinha quando você gosta? Ele tem mais modelos. Tem para mais fortinhas, tem para as mais magrinhas. Aí é opcional pro cliente, viu, gente? Porque a mercadoria dela é um tecido que estica bem, né? É porque a gente tem fortinho, né? Também a gente merece, né? Com certeza. Todo mundo, né? É merecível de se arrumar. Então, tem pra todos os gostos. Pra todo mundo, mercadoria. Aí fica de quanto, de dezoito reais no atacado no varejo, amiga? Dezoito no varejo. E dezezeis no atacado. Dezezeis reais no atacado de frutinha. Dezezeis e deu um tecido muito bom, de primeira, igualdade. Certo, tá bom. Tá ótimo, a mercadoria é ótima mesmo, a de Mari. Variedade em estampas também, viu, gente? Muito bom. Olha, gente, o cartãozinho aqui de Mari. Mostra aí, amiga, pra gente mostrar. Qual o endereço? O endereço é na rua D, box 112, setor branco. Certo. É moda 100, não é calçado não, moda 100. Moda 100, o AD. E a custa da minha zap, olha, gente, 819-9177-2035. Certo, entre em contato com ela. No chão no zap, você vai ver os outros modelos de vestido. Todo o cartálogo, né? Você mostra no zap. É, tem o cartálogo lá. A partir de quantas peças entrega? A partir de 20 peças eu faço entrega. Certo, em excursões transportadoras. Isso. Faço correio também? Não, é correio com a Petrânia aqui. Tá bom. Olha, gente, a gente faz assessoria entregando os correios. A assessoria fica na descrição do vídeo, certo? Isso. Olha, gente, e meu catálogo está no perfil do meu zap. Você vai no perfil do meu zap. Tem o nome Mari Mundo Rosa com minha foto. Logo abaixo tem o nome catálogo. Você clica em cima, você já vai estar vendo tudo. E fazendo seus pedidos. Não me abandone. Certo. Então entra em contato aí com ela, gente. E garanta já de vocês, tá? Ótima, mercadoria boa e barata. Ela é suco de confiança, viu? Chega tudo certinho. E já me conheço aqui, pega mercadoria direto. Certo, verdade. Eu me garanto, viu? Pega sua diretora. Muito obrigada e tenha uma boa tarde. Meus amores, olha só, gente. Aqui como eu estou fazendo, especialmente com o modo infantil, a gente vai trazer aqui, Cachela Aventura, com as variedades, modelo novo que ele tem aqui pra essa semana, pra mostrar pra vocês. Muitas novidades, muitas mesmo, viu, gente? Mercadoria boa e barata é aqui com a Cachela Aventura. Vamos conferir tudo, preços. Olha só, gente. Eles trabalham com essas camisetas que ficam de apenas 5 reais. O tecido dela é malha, algodão, fio 30. E fica de apenas 5 reais. Ele veste 1, 2, 4, 6 e 8 anos. E fica de apenas 5 reais. Ele tem variedades em cores e estampas, certo? Muito linda e muito barata. Elas estão bem arrumadas, né? Assim, eu sempre mostro também, gente, aqui, porque assim, toda semana ele chega com novidades. Aí eles sempre vão estar mostrando aqui pra vocês, pra vocês estarem por dentro das novidades aqui da Cachela Aventura, certo? Aí vamos mostrar também a Juvenil e Menegote. Olha, gente, também ele tem assim, ó, em Menegote, que é uma malha bem conhecida e bem procurada. A Juvenil, ó. Fica de 9 reais, Juvenil e Menegote, ó. É uma malha muito procurada, Juvenil e Menegote. Fica de 9 reais. Veste até 10 anos, viu, gente? Até 10 anos. Olha, elas vestem até 10 anos, por isso, modifica de 9 reais. Que é Menegote, vocês sabem, né? Que é uma malha bem procurada, uma malha muito boa. Olha, ela fica toda com... em linha. É linha mesmo, assim, o bordar da linha. Gosto de mostrar bem pertinho pra vocês verem, né? A qualidade. Aí tem assim, o Juvenil também, Fio 30, que veste até 12 anos, ó. Essa aqui, Juvenil, Fio 30, fica de quanto? Fica de quanto essa, Fio 30? 7 reais. 7 reais a Fio 30, mas ela veste até 12 anos, né? 12 anos. Até 12 anos, é 7 reais. Algodão, 100% algodão, Fio 30. Olha, gente, essas aqui são as de 5 reais. Fio 30, em algodão, ó. 5 reais elas. Tem variedades assim também, cores, personagens. Aí essas aqui são as de Fio 30 também, né? De 5 reais. De 5 reais, qualquer uma elas. Aí veste até 8 anos, né? 1, 2, 3, 4, 6 e 8 anos. Aí tem essa já aqui, que é em Menegote. Essa já aqui, infantil, Menegote, fica de quanto? Ó, tamanho 1, 2 e 4, fica 7 reais. E o 6, 8 e 10, e os 9 reais. A juvenil é de 9, e a infantil fica de 7. A infantil veste até... Até 4 anos. Até 4 anos, viu, gente? Aí fica de 7. Ela é em Menegote, ó. Pra vocês já vendo, o tecido Menegote é um tecido muito bom. Todos bordados da linha, ó. Hashtag Partiu Verão. Bem arrumada, elas são. Muito lindas, elas. E também tem as... As bermudas. Fica de quanto elas? De 15. 15 reais. Essa também fica de 15? 15 reais também, ó, gente. Com rasgadinhos. Aí veste que tamanho elas de 15? Veste de 2 a 8. De 2 a 8 anos. Aí também tem um short em Taktel, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem elas de cor também. Fica de 15, essa de cor ali. Isso. Tem as calças Jog, ó. Todo mundo tava procurando. 20 reais. 20 reais a calça Jog. Veja que tamanho elas. É... 2, 4 e 6. 2, 4 e 6. As calças Jog de 20, né? E também ele tem o short em Taktel, ó. Fica de... 6 reais, né? O short em Taktel. 6. 6 reais, ó, gente. Ele tem variedade de cores também. Fica de 6 reais. Ele também trabalha com calça. Que eu vou mostrar aqui as calças. O modelinho normal. Essa Jog não é a Jog. Ele tem Jog, né? Que nem mostrou. E tem essas outras. Essa Jog fica de quanto as calças? As calças fica de... 15 reais. 15 reais. Mas eu acho que tamanho elas... O tamanho. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Investe 15 reais, gente. Investe 1, 2 e 3 anos. Elas são 3% de Lycra. E tem regulador. É muita variedade, viu, gente? Muita variedade. Eu vou deixar aqui o WhatsApp dele. Tudo certo. Pra vocês entrarem em contato com ele. Olha, gente. Aqui é o cartãozinho deles. Olha. Ele fica aqui no setor vermelho. UAS G, BOG 64. Os apps de venda dele estão aí. 81, 9, 9, 2, 40, 49, 97. 81, 9, 9, 3, 25, 27, 65. Ele faz entrega em discussões e transportadores. A partir de 20 peças. Ele fica também na Feira Livre de Caruaru. Quadra D, banco 633, 634. Certo? Então, entre em contato com ele. Faça suas compras, gente. Tá ótimo aqui o preço. Muito bom. Estou pedindo confiança. Olha só, gente. É que comecei esse vídeo. Especialmente, só modo infantil. A gente trouxe mais variedades aqui, ó. E vocês estão vendo aí. Tema de carnaval. Calor. Praia, piscina. Todo mundo tem uma camisetinha aí pro filho. Pra colocar na loja também. E a gente viemos até aqui. É o box aqui do Amiga. Aqui a gente sempre mostrou. Só que a gente ainda não tinha mostrado assim. Nas variedades que ele tem, né? Aí aqui a CNX, né? A CNX tem muitas variedades aqui pro verão, né? É camisetas, né? Ele trabalha. Vamos trazer aqui de perto pra vocês verem a qualidade, ó. Muito boa. Ele é que tecido, algodão, hein? É 100% algodão. 100% algodão. Fio 30, né? Isso mesmo. Fio 30. Ele fica de quanto? Ela é de R$6,00 a infantil. De um ano até o oito anos. Olha, gente. Pra vocês terem, assim, sabendo aí de... Um ano até seis anos. Até o oito. De um a oito anos. Fica de apenas R$6,00, gente. R$6,00. Aí ele também trabalhou com o juvenil. O juvenil fica de quanto? R$7,00. R$10,00, R$12,00, R$14,00. R$7,00, R$12,00. R$10,00. R$10,00, R$14,00. R$14,00 é o juvenil. Fica de R$7,00, né? Todas são fio 30, né? Algodão 100%. Muito boa, gente. Variedades. Agora o calor tá grande. Sem contar que agora é carnaval. Todo mundo precisa de uma camiseta. Então tá lindas as camisetas dele, viu, gente? Aqui no infantil e juvenil. Porque ele trabalha tanto pro infantil quanto pro juvenil, ó. Com quantas variedades aqui ele tem, tá vendo? Vem tudo bem embaladinho. A mercadoria dele é ótima. Ele também tem a malha mesclada. Fica o mesmo valor, ó, a malha mesclada. O juvenil de seis... Muito bom. A bascazinha é essa. Ó, aqui, ó. Pra vocês terem vendo a bascazinha, né? Que é a mesclada, né? Isso. Mesclada, gente. Tem ela lisa também, 100% algodão. Tem lisa também, 100% algodão. Ali, né? A branquinha. Isso mesmo. Aqui, ó. 100% algodão. O bom que eu vou deixar as apps de venda pra ele mostrar todos os cartálogos, né? Ele... E também, ó, gente. Pra vocês verem aqui, ó. Com quantas variedades em cores, estampa, né? Muitas variedades aqui. No juvenil e no infantil. Infantil de seis, juvenil. Fica de apenas sete reais, né? Ele também aceita cartão. Olha só, gente. Que linda elas, olha. Só a qualidade das peças dele. Muito bem feita. O viés dele bem feitinho, bem passado, ó. Toda pré-espontada, toda arrumada. Mercadoria boa e barata, viu? Aí, ele aceita cartão também. É, cartão, o senhor só aceita a distância pra quem vem? A distância também pra quem tá vindo, tá? Ótimo, viu, gente? É cartão o quê? De crédito, débito? Crédito e débito. Crédito e débito. Ele aceita também, certo? Vou deixar aqui o cartãozinho. Envia transportador ou excursões. Envia nos correios, na transportadora. Não. Correios, não, gente. Desculpa. Ele só faz transportadores e excursão. Margem trabalha com assessoria e entrega nos correios. Querem comprar com ele e contratar assessoria, né? Sim. Então, vamos deixar aqui o zap de venda deles, que ele faz entrega só na excursão e na transportadora. A partir de quantas peças? A partir de 10 peças. A partir de 10 peças ele já entrega, viu? Então, entre em contato com ele. Ó, o zap de venda dele, tudo certinho aqui. Vamos deixar aqui o contato. 819-98-9982-7264. 819-9134-8511. Setor Verde do Modo Centro, Rua D, Box 13 e 15. A CNX, gente, trabalha com muita variedade. Muita mercadoria boa e barata. Super de confiança. Pode comprar. Sua mercadoria chega tudo certinha. E a mercadoria pode confiar que é boa e barata, viu? E boa mesmo. Eu tô vendo aqui a qualidade de pertinho. Pessoalmente, é ótima. Olha, gente, pra vocês verem como elas são boas. Ela é toda pré-espontada, né? Toda bem feita, bem arrumada mesmo. Tá vendo? A qualidade é ótima. Então, entre em contato com ele que eu deixei o cartãozinho e faça já as suas compras. Olha só, gente, aqui como eu tô fazendo esse vídeo especial, só o modo infantil. Eu encontrei aqui esses vestidinhos lindos de apenas R$25,00 qualquer um Qualquer um por apenas R$25,00. Aí eles vestem criança de dois... Veste dois, quatro, seis e oito anos. Vai até oito anos, ó, gente. Que lindo ele. Dois, quatro, seis e oito anos por apenas R$25,00, gente. Mas o vestido é bem arrumado. O tecido dele é um suplexe. Mas é um suplexe, gente, bem amaciado. Eu tô sentindo aqui, pessoalmente, ele é aquele tecido bem suplexe, bem amaciado. Muito lindo eles, ó. Que lindo. Eu queria apenas R$25,00. Mas nós estamos aqui, ó, na LP Kids. Olha só que lindo eles. Tá bem arrumado o vestido, viu, gente? Daqui, em vez de criança, até oito anos. De dois a oito anos, ó. Que arrumado eles. Tá muito lindo. Muito lindo mesmo. Muita fofurice. Vou deixar aqui os apps de venda. Olha, gente, e o bom, o KLP Kids. Eles trabalham com entrega em correios, excursões e transportador. A partir de quantas peças? De dez peças. A partir de dez peças. Eles ficam aqui no setor vermelho, rua F, box 20. Aí tá os apps de venda deles, tudo certinho. Você dá um plin, tá aí no cartãozinho dele. Entre em contato com eles, faça suas compras, tá? Ótimo preço pra modo infantil. E não esqueçam, gente, de falar com eles através do nosso canal. Meus amores, gente, aqui, ó. Como é tudo é fantasia. Aqui eu tô no box aqui da Dulce Fashion, né? Dulce Fashion. Aí ela tá com muitas fantasias aqui pro carnaval infantil. Tem muita gente me pedindo. Amiga, fica de quanto essa aqui, ó. Esse conjuntinho assim. Vinte. Gente, vinte reais. Fez o conjuntinho com a peruca aqui, vinte e cinco. Esse é masculino, né? Vete que tamanho ele? Até o doze. Até o doze. E esse aqui fica de quanto? Vinte e cinco. P, M e G, 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 trinta. Vinte e cinco. P, M, trinta. G, G, G. Vem com isso aqui. Vem com o dos braços. Também, ó, gente, ó. Aí esse aqui fica de quanto, amiga? O mesmo preço. P, M, vinte e cinco. G, 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 trinta. Vinte e cinco. P, M, G, 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 trinta, né? Aí vem acompanhando isso? Só vem esse, né? Só vem esse. Só vem esse. Aí esse aqui fica de quanto? Mesmo valor. P, M, vinte e cinco. G, 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 trinta. Mas vem com o laço, né? Vem com o laço. Olha, gente, ela tem a sainha. Seis reais, né, gente? Olha, isso aqui é de quem, amiga? É tudo, né? Ele é tudo, né? Seis reais, gente. A sainha. Dez. Dez reais, gente. Desculpa aí. É dez reais. Aí esse aqui. Mesmo valor, né? Vinte e cinco, P, M, G, 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 trinta. Esse aqui. E aí vem acompanhando? A diária. Com a diária fica trinta e cinco. Com a diária fica trinta e cinco, viu? Aumenta cinco reais, né, a diária, em cada peça. Aí esse também, ó. P, M, E, vinte e cinco, G e G, G, trinta. Qualquer um desses. Esse aqui vem acompanhando o laço. Esse já aqui vem acompanhando o laço. O laço é um justinho, ó. Vem acompanhando o laço. Olha só, gente. Esse aqui fica o mesmo valor, amiga. Esse? P, M, quinte e cinco, tem a toca aqui. Com a toca é vinte e cinco, P, M. E o G e o G e G, que não abre no . É vinte e cinco. Não é, mostrou, olha, não foi o preço? Aí essa daqui é o mesmo valor P, M. G e G, G, G. É, P, M é vinte e cinco, G, 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 trinta. Vem acompanhando esse? Sim. Vem, ó. Gente, tem uma diária, viu? Vem acompanhando. Aí tem assim também o mesmo valor. Sim. 15 reais PM15 GGG20 PM15 GGG20 E veste em crianças de quantos anos? Até 12 Até 12 anos, qualquer um Qualquer um veste até 12 anos Vamos mostrar Aqui tem muita variedade Esse aqui PM 25 GGG30 Vem acompanhando a tiara Esse aqui fica o mesmo valor Veste em meninas até 12 anos Esse é o mesmo valor Esse é de 15, né? PM15 GGG De 20 PM25 GGG30 Esse e esse também E ela também tem assim De 25, que é a calça com a camisa Veste que tamanho é esse, amiga? Esse é um P Veste até 3 anos Viu? Pronto, isso aqui são muitas variedades Também tem assim, ó Muito bom Muita variedade Aí ela também tem assim Esse, ó Fica o mesmo valor, amiga Esse Fica o mesmo valor, né? O mesmo valor, viu, gente? Esse aqui, ó Vamos deixar aqui o contato dela Tudo certinho Porque aqui tem muita fantasia Certo Tiaras Ela vende separada A tiara é de 5 reais, viu? Vamos deixar aqui o contato Vocês entregam em que, amiga? Excursões, transportadora Gente, ela entrega Excursões e transportadora A parte de quantas peças? Quantas peças? Dez Parte de dez peças Aí é o cartãozinho deles Dão um print Entra em contato Obrigada Oi, meus amores Gente, olha só Pra encontrar aqui No sininho do canal A gente pode ser Eles é inscrito E assim, ó Quanta a sucesso deles É compartilhar a nossa amiga Pegnte A nihba A gente de ensarada Vendo? Pegnte A nihba Com nós Depensais Enk Em nis Porque entra que Em democratas E pagna É para Vamos se Quando entra Aqui O Então Está Gente, uma Clica Para Pará Os 731-3670-998